Começa a coletiva lá no Ministério da Saúde, que já confirmou o terceiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil. Já são 533 suspeitos, número maior que de ontem. Vamos para lá ouvir. Com a inserção de novos países que tiveram a confirmação de casos, a confirmação na Argélia, a confirmação no Equador e a confirmação no Líbano. Então, essa também é uma ampliação da lista dos países monitorados, que também fica disponível na nossa página do Ministério da Saúde. Pode passar. Então, essas são as informações que a gente deu destaque das diferenças da apresentação realizada ontem para a apresentação de hoje, com o aumento de um caso confirmado no Estado de São Paulo. Bom, nós tivemos... Então, esse caso que entrou como caso positivo, que chegou confirmado, ele é um caso de um paciente de 46 anos, do sexo masculino, ele é de nacionalidade colombiana, residente em São Paulo. Ele é um administrador de empresas, foi atendido no Albert Einstein, na notificação nessa data, o atendimento dia 4 de março, o início dos sintomas 4 de março, tosse, dor de garganta, mialgia, dor de cabeça e coriza. Ele, no dia 9 de fevereiro, ele fez um deslocamento de São Paulo para a Espanha. Dia 16 de fevereiro, ele foi da Espanha para a Itália. Dia 22 de fevereiro, ele foi da Itália para a Áustria. Dia 28 de fevereiro, ele foi da Áustria para a Alemanha. E dia 29 de fevereiro, ele retornou da Alemanha para o Brasil. São Paulo. Então, para vocês verem como que é, quando a gente fala que algumas vezes é difícil você pautar por países, por conta desta mobilidade que as pessoas fazem. Esse paciente, ele esteve na Espanha, da Espanha para a Itália, da Itália para a Áustria, da Áustria para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil. Então, a gente informa esse trajetório para todas as autoridades desses países. A gente informa para cada um deles. Esse paciente, o mesmo procedimento. Um paciente que está clinicamente bem, um paciente que já foi levantado. Qual voo estava? As duas fileiras da frente, as duas fileiras atrás, os laterais. E a correlação de casos para monitoramento. Tem nada? Sim. Informação que nós temos da secretaria. Como nós vamos tendo a informação sempre, e esse caso entrou agora por volta das três horas, três e meia da tarde, com essa informação. E temos um caso em investigação. E esse caso aqui, ele guarda algumas peculiaridades. Esse caso, ele já é diferente. Ele é uma jovem de 13 anos, um adolescente feminino, residente de São Paulo, estudante. Essa informação dela agora que nós estamos começando a trabalhar. Mas ela é uma paciente que foi ao Hospital Beneficência Portuguesa. Ela fez um atendimento solar, uma coleta, sem nenhum critério. O único critério era a viagem. Ela não tinha, até então, um critério objetivo. Ela viajou de São Paulo para Lisboa, no dia 21 de fevereiro. No dia 22 de fevereiro, de Lisboa, para Milão, Itália. E dia 22 de fevereiro, de Milão, para Dolomitas. Milão? Desculpa. Para Dolomitas. Dolomitas, onde é? Eu não conheço Dolomitas. Alguém puder. É uma região da Itália? É uma cidade, alguma coisa da Itália? Me desculpe, porque eu estou com a ficha aqui desse jeito. Dolomitas. De trem, via trem. Norte da Itália. Norte da Itália. Ela esteve, essa paciente, internada no Hospital Dolomite Sport Clinic, por lesão no ligamento e correção cirúrgica, mediante artroscopia. Então, ela era uma pessoa que fez uma lesão durante a viagem, nesses esportes de, provavelmente, nós não temos ainda a história completa. As circunstâncias que ela machucou, mas esses negócios de esqui costumam ter esse tipo de lesão. Não sei se é isso, não tenho essa informação, mas tenho a informação. E ela retorna ao Brasil no domingo, primeiro de março. E, na segunda-feira, ela, então, faz o teste, coleta o teste, num hospital privado e um laboratório privado, que ainda não é um laboratório que nós... Então, nós mandamos para a contraprova no Adolfo Lutz. Mas ela fez a Beneficência Portuguesa. Ela foi a Beneficência Portuguesa lá. Mesmo não tendo aqueles critérios... Mas é o governo e nem limado, ou é o caso de... Oi? Não. É, esse daqui é o que o Adolfo Lutz vai agora... Vai agora fazer a contraprova. Ela fez o exame por precaução mesmo, porque ela tinha passado por esse problema. Provavelmente, até porque, imagino, como ela internou num hospital, ela passou por um procedimento, é uma menina de 13 anos, mas, enfim, o exame dela testou positivo. Nada impede dela, como ela chegou no domingo e fez o teste na segunda-feira, nada impede dela estar no período de incubação, por exemplo, que a gente já colocou várias vezes aqui para vocês, que o período de incubação médio, de 3 a 7, com pico no quarto dia, ela pode ter no sábado, na sexta, no domingo, enfim. Nós vamos agora aguardar mais informações sobre o caso. Por isso que a gente coloca ele como investigação, mas com um resultado positivo de um laboratório privado, privado que adota o mesmo padrão do Einstein, o mesmo padrão do Ministério da Saúde, ou seja, temos uma grande probabilidade de ser confirmado pelo Adolfo Lutz. Acredito que o Adolfo Lutz deva rodar no começo da noite, enfim, a gente já deva ter a contraprova. E aí nós poderemos colocá-la num caso atípico de entrar direto como confirmado, não ter passado pelo período de suspeito. Mas estava importado, não é, ministro? Importado. Continuaria sendo importado. Continuaria sendo importado. Sim, recomendação de isolamento domiciliar assintomática. Agora, nós assistimos muitos países, os Estados Unidos é um dos países do mundo que mais investem em, eles têm muito a vigilância como uma coisa de defesa, de critério de segurança nacional, medo de riscos biológicos, etc. E a gente viu que muitos Estados americanos, quando começam a notificar, quando começam a reconhecer, começam pelos pacientes graves. Isso aconteceu na Itália. Agora são 17 horas e 37 minutos, você acompanha imagens ao vivo direto da coletiva que acontece em Brasília, envolvendo Henrique Mandetta, que é o próprio ministro da pasta. Ele que traz uma informação importante, até ontem eram dois casos confirmados de coronavírus no Brasil, hoje, a informação, já são três casos. É um homem que tem 46 anos, de origem colombiana, mas que mora aqui no Brasil. E ele chegou a fazer um tour pela Europa nos últimos dias, saindo aqui no dia 9 de fevereiro, chegando da Espanha. Da Espanha, ele foi para a Itália. A partir do dia 22 de fevereiro, migrou da Itália para a Áustria e finalizou essa viagem na Alemanha. No dia 29 de fevereiro, ele volta para o Brasil, apresenta os sintomas e aí é feito o exame, contra a prova e verificado, então, que ele tem o coronavírus. Existe um outro caso que é bem peculiar, nas palavras do próprio ministro, é uma adolescente que tem 13 anos, também esteve na Europa. Ela que, a partir do dia 21 de fevereiro, chegou em Lisboa, de Lisboa, foi para Milão e também aqueles arredores ali da Itália. Ela não apresentou nenhum sintoma, mas quando voltou para o Brasil, tinha sofrido uma lesão e passou por exames. Agora, eles estão aguardando para verificar esse resultado e fazer a contraprova, se necessário. Mas ela se encaixa, então, naqueles 531 casos suspeitos. E, por enquanto, até esse momento, são três confirmações de coronavírus, essa última sendo feita hoje.